A rapaziada do meu canal Tony Gado Então não se esquece de se inscrever no canal Já vai compartilhar esse vídeo aí, entendeu? Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar da gente Que é o entregador aí de aplicativo aí, entendeu? Tem muita gente aí Querendo que a gente pare de fazer essa entrega aí, entendeu? Por 10 dias aí, um tal de lockout Lockout pra ficar todo mundo em casa aí Ou seja, a gente depende de ficar na rua aí Muitos entregadores dependem de ficar na rua aí, entendeu? Então vocês aí que são usuários do aplicativo aí Vocês clientes que fazem os pedidos aí pra gente entregar Dá aquela força pra gente aí pros entregadores aí Dá aquela caixinha na moral aí, entendeu? Porque a gente tá se expondo, se expondo A essa situação aí pro conforto de vocês, entendeu? Não só eu, mas milhares, milhares de entregadores Por aí pelo Brasil todo, pelo mundo todo A gente tá mais exposto do que qualquer outra pessoa Que a gente vai até a casa Ninguém sabe se o cara tá contaminado Se o cara tá com sintomas ou não Se o cara já foi curado ou não Ninguém sabe, entendeu? E a gente tem contato com essas pessoas, entendeu? Então eu quero que vocês aí, ó Se vocês puderem dar aquela força pro entregador aí Que é por causa da gente Que vocês não saem de casa, entendeu? Ou seja, se a gente tá levando o seu almoço Seu jantar, sua compra de supermercado É pro conforto de vocês, pra prevenir vocês de sair pra rua Pra evitar essa contaminação aí Desse vírus aí, entendeu? Então em nome de todos os entregadores aí Da Rabia, iFood, Uber Dá aquela moral pro entregador aí, entendeu? Porque a gente tá muito exposto Muito exposto A esse vírus aí, entendeu? Muitos entregadores nossos aí já Contraíram esse vírus aí Alguns já ficaram bons, entendeu? Outros ainda tão de cama ainda Então Em nome de todos os entregadores Eu agradeço vocês aí, entendeu? Dá aquela força aí Deixa aquela moral pro entregador Compartilha esse vídeo aí, entendeu? E deixa aquela gorjeta pros entregadores aí Pra dar aquela moral Pra fortalecer cada dia mais o nosso trabalho Valeu Até a próxima Fique todo com Deus